Fala galera, Paz Foro na hora para mais um vídeo, dando continuidade a Saga MyClub. Como vocês viram no último vídeo, a gente não conseguiu passar para a Sexta Divisão e a gente vai continuar de onde a gente parou. Então vamos ver se dessa vez vai ou não, né? Vamos lá. Como vocês podem observar aí no time, eu fiz algumas modificações. Coloquei o Doe na esquerda e o Jovetich, apesar da setinha para baixo, ele é mais ofensivo. Eu coloquei na direita. Continuo com o Oswaldo e o Inzaghi. O trio aqui na Saga. Luizão, infelizmente, na esquerda. Eu ainda pensei em colocar ele no meio, mas é lento demais. Não sei se ele vai conseguir correr atrás dos atacantes. E a principal modificação. Eu coloquei, vocês estão vendo aqui, o Chert na direita, que ele também não estava no outro jogo. Ele estava sem contrato. E eu tirei o Nengolan, coloquei no banco. Vai ficar descansando. E o Matuidi eu desloquei. Ele estava jogando lá na frente. Desloquei para o volante. E agora eu mantive a formação original. Dois Matos e dois Meias de Ligações. De Ligação. O Chert e o Eliseu. E o Matuidi no meio aqui de volante. Ele tem uma queda de overall, mas eu vou preferir agora jogar na formação, no esquema da formação. Não vou modificar em função do overall. Vamos lá buscar o adversário. Como vocês podem observar, dessa vez agora é tudo ou nada. Eu tive já duas chances de desperdiciar. Ele veio um goleado de 5x1. E agora é tudo ou nada. Vamos lá. O adversário encontrado. Somente 817 pontos. Então. Preciso falar mais nada, né? Vamos lá para o time. É o Kebão. E o Calirro. Nas duas alas. Ele tem o Sorlin e o Sanchez. E em termos de overall, o time é equilibrado. Porém. É até inferior ao nosso. De maneira geral, né? Mas. Na prática. Isso. Ajuda, mas não é tudo. Vamos lá. Só mudar o uniforme aqui. O cara vai com o uniforme do Barça. Vamos ver no que dá. Então vamos lá, galera. 817 pontos. O cara deve jogar muito bem. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. E vamos ver no caminho. E vamos ver no caminho. Eu sou Peter Drury. E eu sou o Peter Drury. E eu sou o Peter Drury. E eu sou o Peter Drury. E eu sou a pessoa familiar. A figura familiar de Jim Beglin. Vamos lá. O meu medo todinho é essa ala. Esquerda aqui com o Luisão, viu? Eu quero que eu esteja errado. Já sobrei aqui. O cara trabalha bem a bola. E eu sou o Peter Drury. Vamos lá. Vamos lá, Eliseu. Está na tua função. Estica. Isso. Fecha agora. Fecha, meu time. Boa, boa. Por isso que eu não posso deixar o Luisão no meio aqui. Essas coberturas... Ele não iria chegar nunca. Bora. Um, dois. Isso, Oswaldo. Ah, por pouco, viu? O cara joga bem, viu? Ó. Foi só falar, velho. O cara joga bem. Quando joga bem, eu falo. Um a zero. Será que mais uma vez pela terceira vez? Vamos... Deixar a chance da ter sexta divisão passava. Passou? Uh... Um vacilo também não, meu camarada. Um a um. Estamos no jogo, viu? Bora, Matuidi. Isso. E aí? Toquezinho? Antecipou, Isaac. A zaga congelou. Isaac não tem nada a ver com isso. Não saiu uma gileta deitada do chão. Isaac foi lá e fez o que ele tem que fazer. Foi pra isso que ele foi... Que ele veio... Opa! Não quero que Isaac corra... Não saia dali da área. Fica ali, que só coloca a bola pra dentro. É só isso. E é muita coisa. É só isso, mas é muita coisa. Dois a um, rapidinho. As coisas se inverteram. Pois é, se você... Opa, passou aqui. Isso, vamos... Tire daí, meu amigo. Tire daí, que eu vertite. As alterações estão fazendo efeito. Pelo menos por enquanto. Ah, dá oi. Vamos. Começa a se livrar com a bola. Vai apostar na velocidade. Vamos, gore. Vamos trabalhar essa bola direito aí, viu? Vamos, Anteiri. Um, dois. Um, dois. Ah, era no Isaac de novo, cara. Vamos. Capricha agora. Oh, Osvaldo. Vamos nessa linha aí, de quatro aí. Não pode passar, não. Vamos ganhar essa bola. Isso. Ah. Duas vezes, poxa. Vamos, Chet. Deixa cruzar, não deixa cruzar. Que que é isso? Que bola, velho. Ah. Boa. Boa intervenção. Boa. Boa, Marquinho. Marquinho achou a dele, viu? Achei o zagueiro esquerdo, viu? Isso, seu juiz. Tava claro. Dois a um. Ah, joga bem. Bota pra frente, pandeiri. Pulou no barulho. Vamos. Vamos pegar, vamos pegar. Isso, Matuidi. Isso. De novo? Não, essa bola não pode sobrar pro cara, não. Eita, não podia perder essa bola. É Luizão, meu amigo, que tá na área. Puxa, velho. Que vacilo, que vacilo, velho. Luizão tá perdidinho na esquerda, cara. E aí, didinho. Esse último passo tá me matando, viu? Olha, Luizão. Feijão com arroz. O que vai fazer assim, todas as chances. Mas, eles estão voltando no lado da esquerda, viu? Matuidi. Boa, Matuidi. Tá bem, viu? Tá bem. Quem vai fazer isso? O que vai fazer isso? Ah. O Rigi. Bora, bora. Muito bem para intervenir. Ixi, a bola vem. Vocês viram que o Luizão tá perdidinho ali. Passou. Ixi, que carrinho proposital, viu? Tá perdidinho ali, perdidinho. Já vi esse filme, viu? Boa, Matuidi. Equilíbrio. Isso. Quase passa, viu? Nossa, botou o pé ainda. 2x2. O jogo tá bom demais, viu? Lá e cá. Vamos lá pro segundo tempo. Vamos lá. Podia tá melhor. O cara, quando chega, tocando, é perigosíssimo. Boa. Daí. Uh, velho. Ia ser um golaço. Eu acho que o Keeper sabe tudo muito bem que ele é perigo, cara. Eles praticamente não ouviram falar o nome dele. Ok, ele é definitivamente um jogador que parece que ele poderia fazer algo acontecer. Toda vez que ele está na bola, ele é só um toque curto, cara. Boa, Matuidi. De novo? E é o Rigi. Uma verdadeira chance de romper. Oh, ele está rompendo. Cara, velho. Ai, meu Deus do céu. Que saudade do meu zagueiro 67. O Izan acompanhou o cara. E o amor de Deus. O cara conseguiu chutar essa bola. Por favor, para mim, esse time parece que vai encontrar algo mais fácil de atacar e defender. Mas agora eles vão precisar de digitar no meio de um pouco. E aí, Juiz, falta, Juiz. Felipe Gonzaga. Que é isso? Que é isso? Boa, Matuidi. Está bem demais aí de volante, viu? Passou, passou. Passou o que eu vi. Aí, fiada, eu falei. Precisa, na diagonal. Matuidi, está um monstro, viu? Essas bolas roubadas no meio de campo é mesmo que um gol. Bora. Bora, rapaz. Vai, Luizão. Tira daí. No meio. Ei, telegrafei toda a jogada, cara. Que burrice. Oh, a De Rossi. Até De Rossi sentiu que é Luizão que está na zaga, viu? Uh! Ih, golaço. Izaga puxou a marcação. Sobrou para o Osvaldo concluir de perna esquerda. Vamos lá. Só tem Ibrahimovic na área, viu? Somente agora. Quem achava um problema, é porque não tinha visto o resto. Vamos, Matuidi. Ih, velho. Chega. Vamos. Toma essa posse de bola aí, porque... Ah, Eliseu. Posse de bola aqui. Dois triângulos acabam com o jogo, viu? O Ibrahimovic está na área. Ganhou ainda, velho. Estava mais perto da bola. Estica para o outro lado. Não, camarada. Oh, meu Deus do céu. Ibrahimovic e Luizão. É claro, né? É claro que vai dar Ibrahimovic. Pelo amor de Deus, cara. Rapaz. Vocês viram como ele correu na bola? Todo errado. A diagonal. Parar de falar, velho, por quê? Isso. Bom corte, cara. Ah, velho. Eu vi o gol. Eu vi o gol. Que lance, cara. O empate é derrota, viu? Passou. Isso. Oswaldo também não tratou, viu? Pivô muito bem. Faz o papel de pivô. Nossa, a bola não pode sobrar, cara. Aff. Aff. Que bola, meu Deus do céu. Aqui não. Aqui não, Ibrahimovic. Não, fora da área não. Chega, meu time. Isso. Isso. Vamos lá. Ah, puxei para o lado errado. Agora. Isso. Capricha. Ah, velho. Que defesa, Pandela. Eu vi o gol, viu? Quando concluiu o 1-2, eu vi o gol. Ah, velho. Defesa. Tira essa bola. Pronto. Sobrou para quem? Vamos ganhar essa bola, cara. Pelo amor de Deus. Vai sobrar para quem? Velho. Capricha aí no contra-ataque. Vamos. Isso. Ah, velho. Bora, Luizão. Se consagra. Dá assistência. É, meu amigo. E aí, velho. Agora. Ah. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Luizão. Que lance. Que lance. Pois é, galera. Continuamos na sétima divisão. Luizão. Luizão. Tem seu contrato. Depois de três jogos. Comprometidíssimo. Corre sério risco de perder a vaga para o zagueiro. 73. Até achar uma posição. Adequada aqui. Eu não sei. Como é que vai ser, não. Viu? Ah, cara. Que lance no final, velho. Que lance. Um empate também não adiantava em nada. Mas. Esse jogo é para terminar no mínimo um empate, cara. Mas é isso aí, galera. Faz parte. Vamos continuar. Vamos começar novamente a sétima divisão. E vamos dar sequência a nossa série. Quem gostou aí. Deixa o seu like aí. Não se esquece de se inscrever no canal. E quem quiser saber tudo sobre PES. Acesse lá. PESforo.com.br Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Obrigado.